Ela era extremamente sedutora. Ela só sobreviveu na prisão porque ela seduziu muita gente. Logo que ela entra na penitenciária, um médico gay, na rebelião, ela foi jurada de morte, ele esconde ela dentro do armário da enfermaria, por conta que ela já tinha seduzido ele pra sobreviver. Depois, ela seduz uma diretora hétero, mulher, a proteger ela. Depois o promotor, casado com a mulher, acho que até se separou da mulher porque o cara ficou apaixonado por ela. Aí depois eles tiram ele do carro e jogam ela pra Tremembé. Aí ela manipula o Sandrão. Lembra do Sandrão? Não. Que era uma mulher... Ah, sim, lembro. E ela engana, inclusive, o Sandrão. Ela cobra uma grana do Gugu. E o Gugu, ainda depois de pagar 120 mil, ele dá duas máquinas de costura. Porque ela falou, ah, eu tô fazendo patchwork. Ela seduziu todo mundo, cara.